Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês sobre a massagem facial coreana que eu fiz, que promete modelar o rosto na hora e tem 12 passos em uma sessão de uma hora e meia. Ela usou o demaquilante em cleanser pra tirar todo o excesso de maquiagem, pra limpar bem o rosto e preparar a pele pra receber a massagem coreana. Todos esses passos, ela já vai começando a massagear já e você já vai sentindo todo o efeito no seu rosto. Depois a gente foi pro passo 3, que ela usou um esfoliante. Ele era um esfoliante bem grossinho, então eu senti que esfoliou bem a pele. Eu tava, inclusive, com umas marquinhas de espinha aqui, que eu senti que melhorou muito depois, porque a esfoliação foi bem forte, mas eu amei o resultado. A pele fica bem macia depois desse passo. Então ela coloca a toalha bem quente em cima do seu rosto e em cima da toalha ela vai pressionando com bastante força alguns pontos específicos, que são os pontos que ajudam a drenar o seu rosto. Além de usar as mãos, ela faz uns movimentos bem legais com as mãos, que são bem relaxantes, ela também usa um chifre de búfalo. Ele ajuda a modelar bem o rosto, então ela faz com bastante força, mas é justamente pra dar esse efeito de lifting no rosto. E aí a gente vai pro passo 7, que é o tônico, que ela aplicou de um jeito super diferente, que é uma dica bem legal aí pra vocês fazerem em casa, porque eu sempre apliquei o tônico com um algodãozinho. E o que ela faz? Ela borrifa no meu rosto e dá batidinhas assim, que ela diz que o rosto absorve melhor o tônico. O passo 12, que é o último passo, é um super hidratante, muito bom pra pele. Ela aplicou fazendo uma massagenzinha e eu senti que a minha pele ficou super hidratada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí